Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo aqui pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro. Estamos em janeiro de 2021 e eu vim aqui no Camuflagem Clube de Tiro pra mostrar pra vocês 5 armas que vocês ainda conseguem fazer aquisição por um preço aí minimamente compatível com a realidade do brasileiro em janeiro de 2021, depois desses aumentos que a gente teve aí na virada do ano. Os sonhos ficaram mais distantes, mas pra você aí que chegou atrasado na festa, até agora não tem arma, precisa se defender, mora numa chácara, mora numa região de risco, não conseguiu ainda fazer isso, tava lá contando as moedas, nós vamos dar essas 5 dicas aqui pra você escolher alguma coisa pra te proteger agora e que são negócios que ainda estão valendo a pena na minha avaliação, beleza? Mas antes eu vou deixar um link aqui embaixo pra você conhecer o meu curso online, pra você que já tem a sua arma e pretende ficar proeficiente no uso dela, você vai gastar muito pouco e aprender bastante, um excelente investimento que você vai fazer aí em janeiro de 2021 pra poder economizar munição, treinar com o método e fazer as coisas direito monitorando tua evolução. Beleza? Então entra aqui no link, nós estamos em fase de captação de alunos e você vai conseguir ainda pagar com desconto de lançamento. Lembrando, pessoal, esse vídeo não é uma propaganda, isso aqui não é um catálogo de armas, nós vamos mencionar preços aqui ao longo do vídeo, mas é mais de caráter ilustrativo, então não importa quando vocês estejam assistindo esses vídeos, não contem que esses preços serão garantidos em qualquer loja pra vocês, muito menos na camuflagem, beleza? É só pra vocês terem uma noção, uma ideia de média de valores aí em janeiro de 2021. E a primeira arma da nossa lista é uma espingarda monotiro, essa aqui mais especificamente é uma boito reúna, mas eu vou deixar, vou usar aqui só como ilustração, a arma que eu realmente estou indicando nesse vídeo é a CBC monotiro, que é basicamente a mesma arma, só que tem as peças aqui que vocês estão vendo em madeira, na CBC é em polímero, e ela vai custar R$500 mais barato por causa disso, tá? Então enquanto uma boito reúna dessa aqui você vai conseguir encontrar aí mais ou menos por dois, dois e pouquinho, uma CBC monotiro você vai pagar R$1,5 e vai levar basicamente a mesma coisa. É uma espingarda monotiro, ou seja, você abre, coloca a munição, é um cano só, coloca só uma munição, essa aqui mais especificamente no calibre .28, mas tem vários calibres de espingarda, a que eu recomendo mesmo é o calibre .12 ou o calibre .20, tá? Para quem quer uma coisa mais light. Menos do que .20 eu já não acho que é adequado para a defesa, tá? Mas beleza, abriu, colocou a munição, fechou, puxa o cão para trás, faz seu disparo, e depois é só repetir o processo, tira o cartucho, coloca outro novo. Não é a coisa mais rápida do mundo, não é a coisa mais eficiente do mundo, mas se a sua maior preocupação, você mora em uma área rural, uma chácara, é ladrão de galinha, por exemplo, esse equipamento aqui vai ser mais que suficiente para poder resolver a tua parada, tá? E se você treinar bastante, dá para ficar proeficiente. Isso aqui é para quem precisa de qualquer coisa para se defender, está aqui então qualquer coisa que você consegue fazer aquisição em Gênero de 2021, ainda por um preço razoável. Próxima da nossa lista, outra espingarda, essa sim é uma espingarda de verdade, nós já estamos falando aqui de uma espingarda pump de repetição, né? Com ação por bomba, essa aqui é a Milita de 3.0 da CBC, que são 7 munições mais 1, né? Então dá para você realmente se defender, essa aqui é para resolver qualquer parada mesmo, calibre 12. E a versão que eu indico aqui é essa aqui, 24 polegadas de cano, com a coronha em polímero, coronha tradicional, além de ser a mais econômica, na minha opinião é a melhor compra para você que quer uma coisa híbrida, né? De repente até você vai praticar um fatigão, um PSC, está aqui uma opção ideal, tá? Você não precisa do pistol grip, que vai te atrapalhar a fazer recarga, com o cano de 24 você pode estender a capacidade aqui, e ela vai ficar bacana, agrupa melhor o chumbo a distâncias maiores, é a versão mais versátil e econômica da Milita de 3.0, beleza? E isso aqui, ó, já é o suficiente para afugentar qualquer ameaça que venha interromper o seu sossego. Número 3 da nossa lista vai para um revólver, e vocês sabem, eu não sou grande defensor do revólver para defesa pessoal, para defesa residencial, é uma arma de baixa capacidade, mas ainda é um preço, a gente está falando aqui de itens que você consegue pegar num preço barato ainda, então não tem como não citar um revólver. O primeiro da lista, é o revólver mais barato da linha da Taurus, é o RT-605, calibre 357 Magno, caninho de 2 polegadas, um budoguinho, dá para botar no bolso aí, se você precisar, numa emergência, 5 tiros de 357, é um canhão de mão, mas é um tirão também, vai conseguir resolver qualquer parada, e você vai encontrar no mercado hoje, em torno aí de 3, 3.300, 3.400, você consegue levar um desses para casa. Número 4 da nossa lista vai para outro revólver, que na minha concepção, é uma opção até melhor do que o 605 que eu citei anteriormente, eu estou falando do RT-856, que é um revólver em calibre 38, com 3 polegadas de cano, e tambor para 6 tiros. Por que eu acho que ele é melhor que o 605? Primeiro porque cabe mais munição, um a mais, tem um pouco mais de cano, 3 polegadas, acelera melhor o projétil, e o calibre da minha concepção é mais adequado para esse tipo de arma, porque é um calibre mais compatível com uma arma pequena, 357 você vai ter muito recuo, muito barulho, muito clarão, no 38, na minha visão, a arma funciona melhor, e cumpre a missão, sem problema nenhum, se eu precisasse de um revólver hoje, era o RT-856 que eu ia pegar para mim. É um pouquinho mais caro, você vai achar no mercado, na faixa de 3,5, 3,6, mais ou menos, pagando à vista, e vai resolver qualquer parada para você. E por fim, finalizando a nossa lista, essa aqui é a véia de guerra conhecida de todos vocês, Taurus G2C, uma pistola, que você vai conseguir achar no mercado hoje, na faixa de seus 3,8, dependendo da forma de pagamento, fazendo a negociação, chorando com o vendedor, e aí sim você tem uma pistola em calibre 9mm, com 12 munições de capacidade, é um tamanho que dá para portar, dá para se defender em casa, na minha opinião, a melhor escolha da lista que a gente está fazendo aqui hoje. Se você precisa de uma arma só, só vai dar a sua grana para pegar uma, eu pegaria uma pistola, para a minha melhor ferramenta para defesa pessoal, defesa residencial, enfim, que você vai poder encontrar. É claro que ela não é tão barata quanto os revólveres, mas, cara, vale a pena o esforço, pegar um pouquinho mais caro, pagar um pouquinho mais caro para levar uma coisa melhor e definitiva para defender a tua família, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal e coloca aqui nos comentários qual é o outro bom negócio que você ainda considera aí nesses tempos onde o preço das armas está disparando, beleza? Deixe seu comentário aqui que eu quero saber também. Meu nome é Thiago Meida, eu sou atleta e instrutor e eu te vejo no próximo vídeo.